Chifronés Quando levar um chifre, cuida bem logo, meu querido boizinho Cuida a raça desunida Oh, raça desunida, que merece levar caia Oh, raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar São Chifronésio o santo, protetor dos cornos São Chifronésio o santo, que vai te receber Quando levar um chifre, cuida bem logo, meu querido boizinho Cuida a raça desunida Oh, raça desunida, que merece levar caia Oh, raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar São Chifronésio o santo, protetor dos chorandos São Chifronésio o santo, protetor dos cornos Sóogen o santo, protetor dosستos, protetor dos canos Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Sou de Flamésia Santo, meu detor dos coros Sou de Flamésia Santo, que vai te receber Quando levar um chifre Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre Quanto levar um chifre Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre Quanto levar um chifre Cuida bem logo, meu querido boicinho Cuida raça desunida Oh raça desunida, que merece levar caia Oh raça desunida, que leva chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre e não quer aceitar Quanto levar um chifre e não quer aceitar Quer aceitar Que leva chifre e não quer aceitar